Laroebará Maroebará 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 Maroebar 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 Deze is de popjes voor je? Ja, je speelt het zo, je hebt twee kleuren. Deze is de tient. Então você tem um alimento e a mais em se. Eu sou o Aline. Então você tem um alimento. Isso é um showbac. Você pode jogar com dois dois. E você pode jogar com uma espécie de pontinha. Ok. Vamos lá. . 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 Você é a igualar, você tá trazendo um ponto para o ponto de tinta. Quando você encontra a essa escolha, você coloca toda a sua ponta em ponto de tinta. a né, ó, um gateiro. En o que você é aqui? E quando você aqui um da coroa, tem algumas troxas, e algumas dieEMS estão restos. E quando você a coroa, que você consegue um ponto-se para um ponto-seinal, mas também que você tem um ponto-seinal. Quando você a coroa, você consegue um ponto-seinal, você consegue um risico realmente. E como você sabe? Como você sabe? Eu não sei. Eu acho que é droga. Essa é a danninha. Você pode jogar em dois. Você pode provar sobre os dois juntos. O quedled your mouth? Evito. En aí? Eu acho que eu tenho mais um lado do. E Don't. Você a tarde do eu de cobre. Você pode jogar uma outra de… Esparar claro Так. Esparar clarochois. Você pode montar o algo mais criticized. Duas depois. Vamos lá tutar. Esse jogo é Balval. Ele determina qual lugar que você deixa de bal, e quanto rápido você vai, em qual lugar você vai. Cada lugar você deixa ver quantos pontos. E é sempre diferente do que o outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma boda-flip-challenge. Aqui você precisa de bal, com a doofa. Aqui, assim. Vamos lá. E aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, se você tem aqui, você pode colocar aqui um estripe. Então você vai ver como o mais pontos. É um jogo de bal. Transcrição e Legendas Pedro Negri